Quem já passou por essa vida e não viveu Pode ser mais, mais, sabe menos do que eu Porque a vida só se dá pra quem se deu Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu Quem nunca curtiu a paixão Aproveitar a proposta dessa referência Para anunciar que o Fórum da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUR De que é assessora a professora Mônica Brukman Está promovendo a partir de segunda-feira Um encontro de ciência, tecnologia, inovação e industrialização Eu vou pedir a alguns dos colegas que estão aí na equipe de apoio Para passar um dos cartazes Para que de mão em mão haja a possibilidade de um conhecimento mais detalhado Desta programação da UNASUR Eu quero passar imediatamente a palavra à professora Mônica Brukman Que vai abrir a nossa mesa na tarde de hoje Vou fazer hoje uma apresentação mais desde a perspectiva da geopolítica E eu vou tentar construir alguns pontos com a discussão central Que tem a ver com a crise e o pensamento social latino-americano Eu vou apresentar os resultados de uma pesquisa que iniciou-se em 2010 No momento em que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA Iniciava os trabalhos desde a área internacional Era um projeto referido ao estudo da governança global E o papel da América Latina E particularmente a América do Sul nesse processo Foi um trabalho muito bonito Desenvolvido por nove pesquisadores Que pretendíamos então ter um enfoque desse processo da globalização E particularmente os projetos de integração regional no contexto global Que é um contexto, como vocês seguramente têm discutido Nos dias anteriores do evento Bastante complexo e marcado por uma crise Que se desabrocha em 2008 Mas que tem os antecedentes cíclicos Desde o século passado E tem uma projeção que deve ser cuidadosamente acompanhada Por nós cientistas sociais Desde a administração e a economia, certamente também Já que fui apresentada como assessora da Secretaria-Geral da Nação Eu gostaria de fazer um breve comentário Na União de Nações Sul-Americanas, há mais de um ano Vem se desenvolvendo um esforço muito grande Por refletir sobre essa conjuntura latino-americana contemporânea E, sobretudo, por construir uma visão conjunta Uma visão estratégica conjunta em relação a esse processo de integração Que nós estamos vivendo no nosso continente Não só a partir da União Sul, mas também dos outros processos e projetos Acelaca, Alba, Caricom e todos os demais processos em andamento no nosso continente Eu gostaria rapidamente, eu entendo que temos 30 minutos Apresentar o que seria uma das teses centrais do que eu particularmente venho trabalhando A partir dessa pesquisa E um pouco vem se desenvolvendo no âmbito da União Sul Nesse debate, essa discussão estratégica Que continuará aqui no Rio de Janeiro A partir desse foro sobre ciência, tecnologia e inovação Na América do Sul, que inicia a semana próxima Um dos elementos centrais dessa visão É que nós vivemos um mundo complexo Profundamente marcado por uma disputa Uma disputa global Por recursos naturais estratégicos E considerados estratégicos Pelo seu uso, pela sua demanda na economia mundial E essa disputa global desenvolve no nosso continente Pelo menos duas estratégias Bastante diferenciadas E em choque De um lado Um conjunto de processos de integração regional A partir de uma visão de soberania De autodeterminação Do governo Dos nossos países, dos povos E de outro lado Um projeto Bastante organizado E muito bem formulado De reorganização dos interesses Dos Estados Unidos No nosso continente Que tem, entre outros instrumentos Extremamente poderosos Os tratados bilaterais Os tratados de livre comércio Como uma forma de debilitar O primeiro projeto No caso da América do Sul Depois do fracasso do Alca Como grande projeto De integração A partir da gestão dos Estados Unidos No nosso continente Os Estados Unidos Inicia um processo De tentativas sistemáticas De desenvolver Tratados de livre comércio Com os países De maneira individual E, no caso da América do Sul Esses tratados São assinados Com o Peru Colômbia E o Chile Eu que estudei Particularmente O caso peruano Um tratado De livre comércio Que se reflete Num documento De pouco mais De mil páginas Cheio de restrições Para o comércio Do Peru Para os Estados Unidos E um conjunto De limitações Um tratado Que poderia ter Não mais do que Meia dúzia de páginas Mas que realmente Está muito marcado Por um conjunto De restrições A esse livre comércio Mas, enfim Eu queria, então, Mostrar alguns elementos Do que é Esse pensamento Estratégico De reorganização Dos interesses Dos Estados Unidos No nosso continente E, a partir disso Quais são os grandes Desafios Que a região tem A partir De um processo Já em andamento De integração regional Um conjunto De iniciativas Projetos Processos Que tem a ver Com desenvolvimento Econômico E social Dos nossos países E, nessa complexidade Do mundo contemporâneo Quais são as possibilidades De cooperação Sul-sur De cooperação Entre os países Da América Latina Da América do Sul Etc O que eu vou mostrar aqui São alguns dados Tomados diretamente Das fontes Fontes que estão Disponíveis Acessáveis pela internet Por qualquer um de nós Esse aqui É o documento De ciência Para a década 2007-2017 Dos Estados Unidos Enfrentando Os desafios Do amanhã Seria em português Eu acho Ele é elaborado Pelo Serviço Geológico Dos Estados Unidos E ele constitui Um plano De ciência Que, como vamos ver Está profundamente Articulado Aos interesses Estratégicos Mais gerais Da nação Dos Estados Unidos Na introdução Desse documento Que, aliás Foi elaborado Por 50 cientistas Sínior De quase todas As áreas Do conhecimento Desde as ciências Exatas Até as ciências Sociais E as humanidades Com o apoio De mais de um centenário De jovens pesquisadores Para produzir Pouco mais de 100 páginas Que resumem Esse plano Ainda vigente Até 2017 Que vai orientar Até o último dólar Que vai investir O Estado Estadunidense Em ciência Tecnologia Inovação Formação De quadros Científicos E pesquisas Nas universidades E nas empresas Esse documento Essa introdução Diz o seguinte Para responder A evolução Das prioridades Nacionais O serviço Geológico Dos Estados Unidos Deve refletir E aperfeiçoar Periodicamente A sua orientação Estratégica O desenvolvimento Dessa estratégia De ciência Se produz Num momento De tendências Globais Que tem Importantes Implicações Para a ciência Natural O surgimento De uma economia Mundial Afeta a demanda De todos os recursos E aqui vem o mais Importante Desde meu ponto de vista O uso E a competição Pelos recursos Naturais Em escala global E as ameaças Naturais A estes recursos Tem o potencial De impactar A capacidade Da nação Para sustentar A sua economia A segurança Nacional E a qualidade De vida E o ambiente Natural Quer dizer Esse acesso A recursos Naturais Estratégicos É colocado Numa posição De questão De segurança Nacional E quando Qualquer elemento Na política De Estado É colocado Como uma questão De segurança Nacional Tem o potencial De colocar Em tensão Toda a força Todo o poder Do Estado Para a consecução De aquilo Que garante A segurança Nacional E para combate De aquilo Que ameaça Essa segurança Nacional Nesse documento De ciência Também na introdução Se diz o seguinte Durante a próxima década O governo federal A indústria E outros setores Precisarão Uma melhor compreensão Da distribuição Nacional E global Origem Uso E consequências De uso Destes recursos Para dirigir Assuntos Relacionados A segurança Nacional A gestão Dos suministros Internos Da nação A predição Das necessidades Futuras Assim como Anticipar E guiar Mudanças Nos padrões De uso Facilitar A criação De novas Indústrias E assegurar O acesso A suministros Apropriados Só que Todos os dados Mostram Que esses Suministros Apropriados Cujo acesso Constitui Uma questão De segurança Nacional Estão Fundamentalmente Fora Do território Continental E de ultramar Dos Estados Unidos Portanto Uma política Orientada A assegurar O acesso A esses recursos Não pode ser Outra do que Uma política Global Para ter Acesso As fontes Desses recursos E a América do Sul É uma das principais Fontes Dos minerais Metálicos Minerais Fósseis Concentração De biodiversidade E água Do mundo E que Como os dados Mostram São Os países Da América do Sul Os principais As principais Fontes De fornecimento Desses recursos Naturais Estratégicos Se a gente Liga Esse plano De ciência Ao conjunto De outros Documentos Oficiais Que vão Elaborando Esse pensamento Estratégico Nós podemos Ver como É que ele Vai se Construindo E quais São Os instrumentos Que vão Se Elaborando Para poder Levar A prática Esse projeto A partir Dessa visão Estratégica Isso aqui Já é o plano De segurança Nacional O plano Estratégico De segurança De 2010 Portanto Já foi Elaborado Sobre o governo Do presidente Obama Na página 22 Diz o seguinte Isso é nada mais Do que uma tradução Textual Do parágrafo Estados Unidos Deve reservar Se o direito De atuar Unilateralmente Se fosse necessário Para defender A nossa nação E os nossos interesses Mas também Vamos tentar Cumprir Com as normas Que regem O uso Da força Ao assim Facelo Fortalece Aqueles que Atuam Em consonância Com as normas Internacionais Em tanto Que isola E debilita Aqueles que Não fazem Então Aí a gente Vê como é que Vai se desenvolvendo Esse pensamento Estratégico O acesso A recursos Naturais Estratégicos É uma questão De segurança Nacional Portanto Coloca em tensão Todo o poder Do Estado E do governo Estadunidense Esses recursos Naturais Estratégicos Estão fundamentalmente Fora do território Continental E de ultramar Mas Estados Unidos Se reserva o direito De atuar Unilateralmente Para defender A nação Os interesses E a segurança Nacional O que se coloca Aqui Na verdade É o que nós Temos visto Nesse mundo Desde 2001 Que é Um horizonte Onde a guerra É um instrumento Fundamental Para a gestão Das relações Internacionais E para Esse processo Que nós temos Chamado de Disputa global Por recursos Naturais Estratégicos E acho Que essa é a última Citação Na página 14 Essa estratégia De segurança Nacional Dá conta De como é Que se articula Esse pensamento Estratégico Com as forças Do Estado O título É o fortalecimento Da capacidade Nacional Um total Enfoque De governo Para ter êxito Se diz Devemos Atualizar Equilibrar E integrar Todas as ferramentas Do poder Estadunidense E trabalhar E trabalhar Com os nossos Aliados E sócios Para que Façam o mesmo As nossas Forças armadas Devem manter A sua superioridade Convencional E sempre Quando existam Armas nucleares A nossa capacidade De dissuação Sem deixar De melhorar A sua capacidade Para derrotar As ameaças Assimétricas E aqui Se diz Com todas As letras Preservar O acesso Aos bens Comuns E fortalecer A seus sócios Devemos Integrar O nosso enfoque De segurança Da pátria Com o nosso enfoque Mais amplo De segurança Nacional Quer dizer É o acesso Aos bens Comuns A água A biodiversidade As florestas E vejam Vocês Que ter acesso A biodiversidade Como os dados Mostram Aqui na América do Sul A pesquisadora Elsa Brussoni Mostra Como Com apoio Do Banco Mundial Uma equipe De pesquisadores Durante quatro anos Em caráter De exclusividade Trabalharam No aquífero Guarani Que é uma região Extremamente Rica em água E portanto Extremamente Rica em concentração De biodiversidade E ecossistemas De 2002 A 2008 Se notou Errada Mas já No século 21 Durante Quatro anos Tiveram A seu cargo Exclusivamente Em caráter De exclusividade A pesquisa E eles foram embora E não deixaram Uma página Nem para o governo De Paraguai Nem Argentina O Brasil Dessas pesquisas E é que ter acesso A regiões De alta concentração De biodiversidade Significa ter acesso A matéria-prima A base Das pesquisas De ponta Que a humanidade Está producendo Nesse momento O genoma Sobretudo É um dos três Grandes projetos Da grande ciência O genoma E a biotecnologia Essa questão De um pensamento estratégico Que articula Desde o plano de ciência Até o âmbito militar Passando pela diplomacia A ação econômica Os tratados bilaterais De investimento Os tratados bilaterais De comércio Etc Constituem Desde o nosso ponto de vista Uma estratégia multidimensional De dominação E articulação Dessas forças todas Para organizar Os interesses hegemônicos Dos Estados Unidos E isso está em plena mudança Em plena mudança Quer dizer O horizonte Que nós temos De maio Desse ano A hoje Com o relançamento Da Aliança do Pacífico Nos abre uma nova conjuntura E nós estamos falando Dos últimos Quatro, cinco meses Quando Em Colômbia Se reúnen Os presidentes Dos países Da Aliança do Pacífico Para um grande lançamento Público Para anunciar Por exemplo Que 90% Do intercâmbio comercial Intrarregional Desses países Será liberado De qualquer tipo De impostos Etc A verdade É que já 80% Dos impostos Estavam Tinha sido liberados Anteriormente Teve um pequeno incremento Mas É uma Tentativa Muito articulada De reorganizar Numa conjuntura Em que a região Está aprofundando Esse processo De integração Continental Numa conjuntura Na qual A CELAC Se perfila Como grande Projeto Continental Sem os Estados Unidos Incluindo Planejamento E que a partir Dessa articulação Inicia-se um processo Real De passos Na direção De integração De infraestrutura E em Tirar do papel O projeto Do Banco do Sul Como a possibilidade De construir Uma nova Arquitetura Financeira Regional Para financiar O desenvolvimento E os mecanismos E os instrumentos Para o desenvolvimento Regional Capaz de Por exemplo Atender As demandas Do comércio Intra-regional Para atender A crescente demanda Aliás Desse comércio Intra-regional Finalmente Eu queria Me referir Em relação A esse pensamento Estratégico A seis eixos Que esse plano Científico Com o qual Iniciamos A nossa apresentação Coloca Como sendo Seis eixos Estratégicos 2007 E 2017 Em primeiro lugar Entender os ecossistemas E prever As suas mudanças Para assegurar O futuro econômico E ambiental Da nação Já fizemos A ressalva Do quão importante Desde o ponto De vista Estratégico Ter acesso A esses ecossistemas E a essa biodiversidade Dois Verificar a variabilidade E a mudança Do clima Registrando E evaluando As suas consequências Eu acho Que aqui Até poderíamos Ter uma plataforma Global Em relação A esse objetivo Realmente Do qual depende O futuro Do nosso planeta Os ambientalistas Não são alarmistas Quando eles colocam Como é que Nós estamos avançando Num processo De destruição Meioambiental Com característica De irreversibilidade Extremamente grave A grande discussão Desde o ponto de vista Geopolítico Dos últimos meses É a produção De gás de xisto Através da tecnologia Do fracking Quer dizer Perforar As rocas Da capa freática Para poder ter acesso Às bolsas De gás Através da injeção De água Liquificá-los E extraí-los Com toda facilidade A partir dessa tecnologia Estados Unidos Anuncia Que avança A uma segurança Energética A partir da produção De gás de xisto No território próprio Porém As consequências Dessa intervenção Violenta Na natureza E esse impacto Do que significa Essa técnica Do fracking Ainda são Imprevisíveis E já temos Voces bastante Sérias No planeta Chamando a atenção Para a necessidade De uma medição Adequada Do impacto Ambiental E planetário Porque você está Impactando placas Teutônicas Inteiras Dessa tecnologia O Brasil Anunciou Que ano próximo Começa a produzir Gás de xisto O Brasil Que tem uma riqueza Tão grande No pré-sal Que não precisaria Desse tipo De tecnologia Mas já anunciou Que iniciará A produção de gás De xisto Ano que vem O terceiro Eixo estratégico Energia e minerais Para o futuro Na América Proporcionando Uma base Científica Para a segurança Dos recursos A saúde Do meio ambiente E a vitalidade Econômica E a gestão Da terra De fato A mineração Significa Em termos Do produto Bruto interno Dos Estados Unidos Exatamente 14% De 13 a 14% Do PIB Depende Desses recursos Minerais E nós vamos ver Um pouquinho mais Adiante Que esses recursos Minerais São basicamente Importados De outros países Quarto eixo Estratégico Desenvolver Um programa Nacional De avaliação De perigos Riscos E resistências Para garantir A saúde A longo prazo E a riqueza Da nação E quando Se fala De resistências E na pesquisa A gente mostra Como é que Essas resistências Se referem Sobretudo A resistências Políticas Porque nesse Contexto E nessa visão Estratégica Qualquer país Que se proponha Uma gestão Soberana Dos seus recursos Naturais Constitui Um potencial Enemigo E os nossos Países Na América do Sul Tem avançado Nessa direção De reivindicar Soberania Política Soberania Econômica Soberania Sobre seus Recursos Naturais Eu me lembro Há mais ou menos Dois anos A Bolívia Estatizava A empresa TDE Que é uma empresa Transmissora De energia Que é Proprietária De 70% Era proprietária De 70% Da transmissão De energia De todo um país Estava em mãos De capitais Espanhóis Era uma única Empresa Espanhola Que tinha Gestão De 70% Da energia Da transmissão De energia Da Bolívia A Bolívia Desde a Constituição Plurinacional De 2008 Declara Que a energia O setor Energético Estratégico Para o Estado E portanto Corresponde Ao Estado Gerir Esse setor Estratégico O que a Bolívia Faz ao Estatizar A TDE É colocar Segundo a norma Da Carta Magna Uma situação Que estava Fora da norma A imprensa Internacional Foi absolutamente Violenta Eu lembro Os titulares Do Globo Ameaça Para o investimento Estrangeiro Na Bolívia Ameaça De ruptura Do ordem Comercial Internacional E etc Quando a Bolívia Não estava Fazendo outra Coisa Do que Regularizar Uma situação Irregular Imaginem vocês Um país Que depende 70% Da transmissão De energia Gerida por Uma única Empresa E ainda Estrangeira Mas isso Foi visto Como uma Grande ameaça E nessa Lógica Uma lógica De guerra E uma Grande ameaça Então quando Se fala De resistências Se fala Também E sobretudo Dessas resistências Políticas Na pesquisa A gente fez Um levantamento Das declarações Oficiais Do governo Dos Estados Unidos Naquele momento A senhora Clinton Que chamava A atenção Para o perigo Que significavam Os países Que desestabilizavam A democracia Na região E coincidentemente Esses países Seriam aqueles Que reivindicavam De alguma maneira Uma política De uma gestão Soberana Também Sobre seus Recursos Naturais Quinto Eixo Entender O papel Do meio Ambiente A vida Animal E a saúde Humana Através De um sistema Que identifica Riscos No meio ambiente E para a saúde Pública Da América Que dizem Dos Estados Unidos E finalmente Um eixo Que é extremamente Importante Que é Elaborar Um censo De água Nos Estados Unidos Para quantificar Prever E assegurar Água doce Para o futuro Da América E aqui Eu vou Pular um pouquinho Porque eu quero Ir a esses mapas Que são bem Ilustrativos Esses aqui São os grandes Acuíferos Do mundo Acho que com a citinha Dá para ver Vocês veem aqui O acuífero Amazonas O acuífero Maranhão E o acuífero Guarani Com esses três Acuíferos E os outros Que nós temos Na região Esses são os maiores A América Do Sul Tem praticamente 30% Dos recursos Hídricos A nível planetário Não está considerado Aqui Um acuífero Que existe Aqui no norte No Brasil Que é o acuífero Que faz parte Do acuífero Amazonas Que é Alter do chão Que se estima Que tem Maior volume De reservas Que o acuífero Guarani Que é um dos Grandes acuíferos Do mundo Se essas Reservas Se confirmarem Nós estaríamos Perto do 40% Teríamos perto Do 40% Das reservas Hídricas A nível mundial Se nós vemos No caso da África Esses acuíferos Todos Durante os últimos 20 anos Do século passado Foram super explorados Em grande medida Pela necessidade De atender O mercado europeu Então Três ou quatro Empresas Engarrafadoras De água Com o financiamento Do Banco Mundial A partir Do convênio De Nações Unidas De Dublín Que declarava A água Como um bem Econômico Desde 2010 Já a água Segundo a Assembleia De Nações Unidas Constitui Um recurso humano Fundamental Para a vida Um direito humano Fundamental Uma proposta Da Bolívia Que foi Acolhida Por Nações Unidas Mas todos Na década Dos 80 E 90 O que se reconhecia Em nível De Nações Unidas Era Esse consenso De Dublín Que diz Que a água É um bem Econômico Com essa Normatividade Internacional A água Da África Foi super explorada Por essas Três ou quatro Empresas Engarrafadoras De água Para atender O mercado europeu Os acuíferos Que tem De água Que tem A Europa São poucos E de baixa Qualidade Quer dizer Altamente contaminados E eles estão Muito preservados Aqui na região Noreuropea Nós temos No norte da Rússia Reservas de água Importantes Mas elas são congeladas Portanto inacessíveis E as reservas De água Que nós temos No sudeste asiático Tem uma grande Pressão Pelo consumo Da China E o consumo Da Índia A Índia E Estados Unidos São os dois países De maior Extração De água Profunda A nível Planetário No caso Dos Estados Unidos Os grandes Acuíferos Estados Unidos Estão aqui Na região Este E na região Oeste Que é a região Deserte Que existe Uma grande Demanda de água Entre outras coisas Pela criação De cidades Enteiras Como Las Vegas Rindo No meio Do deserto Com uma forte Pressão De consumo De água Não só Para o consumo Humano Mas também Para a indústria E a agricultura Nessa região Aqui da Califórnia Os dados Mostram Que Estados Unidos Está consumindo Um metro Da sua capa Freática De água Por ano O que pode Levar a uma crise Extremamente grave De aqui A 10 ou 15 anos Nesse mapa Global De onde Que Estados Unidos Pode se abastecer Dessa água doce Que está Perdendo Que está Superexplorando Porque o seu consumo É superior A sua capacidade De reposição Das águas América do Sul Tem 35% Da capacidade De reposição De água doce Quer dizer As reservas De água Se repõem Através das chuvas E a infiltração Das chuvas Nos depósitos Subterrâneos Nós poderíamos Multiplicar O consumo De água Em nove Vezes Nível continental E ainda assim Nós estaríamos Atingindo Uma gota De reservas De água No nosso Continente Isso de maneira Global Existem problemas De distribuição Dentro De uma região Desértica Que vem Da costa Peruana Até a costa Chilena Os grandes Desertos De Atacama Mas em geral Como região Nós temos Uma capacidade De reposição Nove meses Superior Ao nosso consumo Interessante Ver isto Porque E este aqui É um mapa Que mostra Os países Com maior extração Nacional total De água subterrânea Quanto mais vermelho Mais escuro A cor vermelha Maior extração E vocês veem aqui Que Estados Unidos E a Índia São os dois países De maior extração Logo segue a China O Meio Oriente E o México Que o México A partir Do nafta Passa A ter grandes Problemas De abastecimento De água Porque Em grande medida O nafta Teve como objetivo Exatamente Poder Fornecer Recursos Hídricos Aos Estados Unidos Entre outras coisas Então agora México tem Gravíssimos Problemas de água Com reservas Super exploradas E aí também Um problema De gestão Da água Importante Então Voltando aqui A essa primeira parte Estados Unidos Vem fazendo esforços A nível planetário Extremamente sistemáticos Para cumprir Essa meta estratégica Desde o ponto de vista Científico Há dois ou três anos Eles organizaram Um grande encontro De serviços geológicos A nível mundial Para fazer Um mapa De água Que é uma coisa Extremamente importante Extremamente necessária Se ela É vista Desde a lógica Da cooperação A nível global Desde a lógica Dos interesses Dos países do sul E não Desde a lógica De apropriação De gestão Dos recursos naturais Estratégicos Fora Do seu próprio Continente Do seu próprio Território Para atender Questões de segurança Nacional Acompanhadas De toda uma lógica Militarizada Para a consecução De seus objetivos Então Um elemento Que pode ser Uma questão Fundamental De cooperação A nível planetário De preservação Dos recursos Cídricos De gestão Integrada Dos recursos Cídricos Pode ser Convertido Um instrumento Dentro dessa lógica E dentro Desse pensamento Estratégico Que tem um horizonte Que vulnera A soberania Dos países Das regiões Das nações E dos povos Mas Essa reunião Foi há dois Ou três anos Notou errada Com a participação Do serviço geológico Da Índia Da China E outros países Uma das nações Pelas quais Por exemplo No âmbito Da Unasul Está se colocando A necessidade De produzir A nossa informação A nossa própria informação Para a gestão E a planificação Nos países Do continente Nós temos Que trabalhar Com os dados Do serviço geológico Dos Estados Unidos Porque não existe Outra instituição No mundo Com capacidade De sistematização Da data geoscientífica De maneira mais abrangente E atualizada Que o serviço geológico Dos Estados Unidos Mas nós necessitamos Esse tipo de informação Para o planejamento Para pensar A A integração Da infraestrutura Etc. Em nosso continente Então uma das propostas É a criação De um serviço geológico Sul-americano Que se propõe Como uma instituição Intergovernamental Que não vai Produzir A data geoscientífica Mas vai recebê-la Dos 12 países Da região Sistematizá-la E devolvê-la Aos diversos usuários De tal maneira Que possa se contar Com um instrumento De informação pertinente Atualizada Para a gestão pública Pública e privada Mas para a gestão Desde uma perspectiva De desenvolvimento Soberana E que cada país De acordo A orientação De cada governo E cada país Por que digo isso? Porque Por exemplo Existem dados Que não são dados Que correspondem À realidade E que o serviço geológico Coloca Gere E apresenta Em relação ao lítio O lítio É um minério Extremamente Estratégico Porque é O insumo Fundamental Para produzir As baterias Recargáveis Que usam Quase todos Os dispositivos Eletrônicos Portátiles Que nós temos No planeta Hoje em dia Laptops Câmeras fotográficas Celulares E etc Porque agora Temos celulares Que não precisa Carregar a bateria Até uma semana Antes Precisamos Carregar a bateria De 12 em 12 horas E Além do mais São Produtos Muito mais livianos Pois bem 96% Das reservas De lítio A nível planetário Estão na América do Sul Entre Argentina Brasil E Bolívia Bolívia Tem mais de 70% Das reservas Mundiais Para os E vejam vocês Até As descobertas Das reservas De lítio Do salário De Uyuni Na Bolívia Nós tínhamos 13 milhões De toneladas Métricas De reservas De lítio A nível mundial Só Bolívia Tem 100 Milhões De toneladas Métricas Quer dizer As reservas Mundiais Se multiplicaram Por 8 Ou 9 Vezes E agora Nós temos 113 Toneladas Milhões De toneladas Métricas De lítio Como reserva Planetária Segundo o Serviço Geológico Dos Estados Unidos Bolívia Não tem Um grama De reservas De lítio E Estados Unidos Foi uma das instituições Que apoiou A descoberta Do lítio Na Bolívia Não tem Esse tipo De insuficiência Na informação Que eu acho Que é necessário Corrigir Através De criar Mecanismos De produção Da nossa Própria Data Geocientífica Orientada Ao desenvolvimento Dos nossos Países E Já vejo Que estou Com o tempo Limite Já vai Me passar O papelzinho Mas Eu vou Apresentar Esses dados Que sustentam Aquela afirmação De que Grande parte Desses recursos Naturais Estratégicos Estão Fora Do território Continental E do ultramar Dos Estados Unidos Essa aqui É uma tabela Que se publica E se atualiza Cada ano Em setembro Outubro De cada ano O Serviço Geológico Publica Um sumário De minerais Metálicos E esse dado Então é atualizado Ano a ano E na coluna Da esquerda Vocês vão ver Um conjunto De 74 75 Minerais Estratégicos Na coluna Da direita Vocês vão ver Os países De onde Provem Esses minerais Metálicos Estratégicos E essas Barras Azuis É o nível De dependência De importações Que Estados Unidos Tem em relação A esses recursos Que como Dizia No começo Representam 13 a 14% Do produto Bruto interno Diretamente Diretamente O impacto Na economia Estadunidense É ainda maior Vejam vocês Que 30% Em 30% Desses minerais Estratégicos Estados Unidos Depende 100% De importações E são importações Netas Líquidas Diríamos em espanhol Netas Quer dizer Exportação Menos importação No segundo grupo Estados Unidos Depende De 50 a 98% E no terceiro grupo Que é mais ou menos Um terço Desses minérios Até 49% De dependência De importações Quando a gente vê De onde Vem esses recursos Esses minerais Metálicos Em primeiro lugar Da China Esses são dados 2010 Em segundo lugar Os países Da América Latina Só que a China Emerge na economia Mundial Como grande demandante De recursos Naturais Estratégicos De minerais Também E está deixando De exportar Para os Estados Unidos Para abastecer Seu próprio consumo Interno E então Estados Unidos Está preenchendo Esse déficit A partir de Um incremento Um crescimento Das importações Desde os países Da América Latina E nesse primeiro grupo Nós temos minerais Tão importantes Quanto a bauxita O nióbio O nióbio Praticamente Todo o nióbio Do planeta Está no Brasil 98% 99% Das reservas planetárias Aliás Geridas por Três empresas Na verdade Uma única empresa Privada O nióbio É um minério Que tem a qualidade De produzir Aliações De altíssima resistência Tanto que É um minério Fundamental Para a indústria Aeroespacial Porque produz Aeroespacial De alta resistência E com Grande Resistência Também A corroção Portanto A indústria naval E a indústria Aeroespacial Dependem Fundamentalmente Do nióbio Não tem ainda Um minério Ou um produto Que reemplace Que tome o lugar Do nióbio E o Brasil Até onde eu sei Nós temos que pesquisar Não existe Não tem uma política Estratégica Em relação ao nióbio Se o Brasil Deixasse exportar Nióbio Para Estados Unidos Eu imagino Que a NASA Teria que parar Durante um tempo Até encontrar Um produto Substituto Ao nióbio Então Nós temos casos Como o lítio Como o nióbio Que representam Casos bastante Estratégicos Em relação aos quais Os países E a região Deveria ter Uma visão estratégica De uso De gestão econômica De gestão científica Dos mesmos E lamentavelmente Até o momento Não temos Essa visão E não temos Avançado o suficiente Para construir Os instrumentos Que nos permitam Esse tipo De gestão estratégica Dessas reservas Importantes De recursos naturais Isso aqui É nada mais Que uma tabela Que organiza A informação anterior Uma divisão De um primeiro grupo De minérios estratégicos Em relação aos quais Estados Unidos Ser totalmente vulneráveis Um segundo grupo Altamente vulnerável E um terceiro grupo De vulnerabilidade Média Rapidamente aqui Esse é um gráfico Que mostra A importância Que tem A região Em nível mundial Como produtora E como detentora Reserva De esses minerais Estratégicos Nós vemos aqui 97% do nióbio Está na América do Sul Na América Latina 96% do lítio 60% do iodo Tântalo Prata Cobre 46% Só na América do Sul Nós temos 36% Das reservas de cobre A nível planetário A China É também Uma grande reserva Mas a China Tem 70% De déficit Anual Do seu consumo De cobre Esse déficit É preenchido A partir de importações Desde a América Latina E particularmente A América do Sul O Peru E o Chile São os dois grandes Produtores de cobre Mas nem Peru Nem Chile Tem uma visão De ser formadores De preço internacional De cobre E ter negociações Por separado Com a China Apesar de que a China Desde 2010 Aprovou Pela primeira vez Na sua história Uma política Da China Para a América Latina Uma política Que retoma Os cinco princípios De coexistência pacífica Que foram os cinco princípios Estabelecidos Na conferência De Bandung Em 1955 Que abre caminho Para esse grande movimento Dos países não alinhados Os países do terceiro mundo Baseado na não intervenção Na autodeterminação Na cooperação Como elemento central De relação entre os países Na cultura de paz Etc Então A China Recupera esses cinco princípios De coexistência pacífica Nessa política Para a América Latina Mas eles são claros Eles dizem A China O maior país Desenvolvimento Do mundo Quer negociar Com a América Latina Em condições de igualdade Quer dizer É uma outra visão Em relação aos Estados Unidos Não é a lógica da guerra É a lógica da paz Quer negociar Em condições de igualdade De mútuo benefício E de paz Mas eles dizem claramente A China O maior país Em desenvolvimento Do planeta Quer dizer Não se trata De uma paz celestial Se trata de uma paz A partir de uma lógica Da dissuação Diante de qualquer um Que estiver interessado Na gestão Desse recursos naturais Lesando a nossa soberania Então é muito interessante Essa ideia da ideia A ideia da união Mas os dados Da Coreia E de equipamento Beijing É uma visão estratégica Em relação à apropriação Estratégico Geralmente É uma informação Do ponto de vista A Austrália Ambiental histórica De movimentos indígena Que introduzimos 70% Das exportações Do lado interno E também Quero destacar A apresentação A apresentação A partir de aí A partir de aí Hacer propostas Sino En as propostas Como essa parte Humana Em que Nos lena Com a música E o sentimento E a emoção De Vinicius Pois é Realmente Muito agradável É Tengo que Tengo que Reconocer Que é O primeiro evento Que assisto Em o mundo Em onde Hay Esta visión Não só Desde o ponto de vista Del discurso Sino também Desde o ponto de vista Del sentir E do compartilhar E isso Nos acerca Más Porque Há uma questão Ayer Se señalava Algo Em o evento De inauguração Que é A ideia De pensar De sentir E de actuar E isso Em medida Em que Há uma Congruência Desde o ponto de vista Do ser humano Estaremos Avançando Mejor Bom É A apresentação Uma primeira Entrada De o que Vou Exponir É Uma Reflexão Acerca De A De A Cris Pero Desde o ponto de vista De A Inovação Eu Creo Que A Doctora Mónica De Explicar De A É Que O que Ocurre Em términos De La Crisis E Muito Destacando O papel De América Del Sur Eu Nada Más Lo único Que Voy A Señalar É Digamos Tratar De Ubicar Que Desde La Administración Hay Distintas Unidades De De Unidades De Análisis Si Bien Son Los Países Históricamente Y Parte Del Enfoque De La Administración Tiene Que Ver Con Las Empresas Si Es Una Unidad De Análisis Muy Importante A Partir Del Cual Se Ha Construido Gran Parte Del Pensamiento Sobre Administración Y Lo Que Voy A Señalar Ahora Es Que Cuando Hablamos De Crisis Si Bien Yo Creo Que Hay Un Consenso De Señalar Que La Crisis Es Un Fenómeno Multidimensional Hay Una Parte Que Desde Mi Punto De Vista No Ha Sido Suficientemente Abordado Explorado Que Es El Tema De La Innovación Y Aquí Lo Que Trato De Señalar Es Que En Gran Medida Cuando Hablamos De Crisis Muchos De Los Estudios Desde La Economía Principalmente La La Propia Empresa La Administración Un Enfoque Es Eminentemente Financiero Si Y Yo Lo Que Voy A Tratar De Señalar Es Que En Este Enfoque Si Bien La Parte Financiera Es Muy Relevante Para Entender El Fenómeno También Hay Que Entender La Parte Productiva Y Ahí Hay Bases Teóricas Muy Importantes Que Yo Diría Si Bien Parten De Schumpeter Tienen Un Antecedente En Marx Y En El Propio Adam Smith Si O Sea La Parte Productiva En Una Dimensión Amplia Implica Forzosamente Entender Esa Trayectoria Que Implica Una Condición Cíclica Del Desempeño Del Mundo En El Cual Participan Empresas Gobiernos U Otro Tipo De Organizaciones Pero De Manera Muy Relevante Las Empresas Recordemos Del 90 Al 95 Por Ciento De Lo Que Se Produce En El Mundo En Términos De Exportaciones Importaciones Flujos De Tecnología O Flujos Financieros Se Se Por Empresas Ya Sea Públicas O Privadas Y Esta Es La Lógica Que A partir Sobre Todo De La Revolución Industrial Y Esto Que Se Denomina El Capitalismo Es Lo Que Explica La Dinámica Productiva Y Es Ahí En Donde Voy A Centrar La Exposición Me Van Comprendiendo Si Se Entiende Un Poco Si No Me Voy Un Poco Más Lento A La Hora De Hablar Si Bueno Si Seguimos Bien Entonces Son Cuatro Rubros Los Que Voy A Desarrollar A Lo Largo De La Exposición Un Poco Una Reflexión Y Algunos Datos De Que Ocurre Con Esa Dinámica Desde El Punto De Vista De Las Empresas Y Algunos Casos De Impacto De Crisis Para Una Empresa Muy Relevante En México Que Llegó A Ser Por Un Momento La Número Uno A Nivel Mundial De Cemento CEMEX Y Algunas Líneas De Investigación Aquí Hay Alumnos De Maestría Un Poco Para Abordar Nuevos Temas Desde El Punto De Vista De La Crisis Y La Innovación Y Un Poco Tratando De Rescatar El Sentir Del Del Encuentro Que Son Esos Temas Poco Abordados Que Van Más Allá De La Cuestión Eminentemente Productiva Como Lo Señalaré Aquí Bien Lo Que Voy a Tratar De Señalar A Lo Largo De La Exposición Es Que En Esa Dinámica De Ciclos Hay Una Idea De Que Parte Del Concepto De Schumpeter De Destrucción Creativa Que Quiere Decir La Destrucción Creativa Lo Que Quiere Decir Es Que En La Medida En La Cual Una Empresa Realiza Un Nuevo Producto Un Nuevo Proceso O Un Nuevo Sistema Esto Que Es Nuevo Destruye Al Producto Anterior Al Proceso Anterior O Al Sistema Anterior Es Es Esa Dinámica Es Lo Que Genera Dentro De Lo Nuevo Un Proceso Creativo Pero Al Destruir Lo Anterior Se Da Un Proceso De Destrucción De Ahí El Concepto De Destrucción Creativa Si Lo Que Voy A Tratar De Argumentar Es Que Si Bien Hay Un Proceso De Destrucción Creativa Cuando Hablamos De Crisis Si Bien Hay Un Proceso Generalizado De Impacto Negativo En Las Empresas En Ventas En Utilidades También Hay Un Proceso Curiosamente De Beneficio Para Algunas Otras Es decir Hay Un Impacto Diferenciado Aunque Si Bien Algunas Empresas Entran En Crisis Hay Otras Que Se Benefician Los Datos Yo Les Mostraré Los Datos En Donde Esto Es Muy Claro Y Evidente Ese Es Un Primer Argumento El Segundo Es Que La Tecnología Entendida Como El Conocimiento Aplicado Por El Ser Humano Para Mejorar Esos Bienes Y Servicios Esta Tecnología No Es Neutra Que Quiere Decir Que No Es Neutra Que Por Lo Tanto Hay Un Conflicto Hay Intereses Hay Rumbos Y Hay Direccionalidades Que Pueden Implicar Dinámicas No Necesariamente Como Uno Esperaría Como Es La Innovación De Beneficio O De Mejora Social Sino Que Eso Puede Llevar A Una Destrucción Es decir Según Yo Uso El Concepto De Creación Destructiva Para Aludir A que La Tecnología Es No Es Neutral Si Bien Ese Es El Argumento De Lo Que Voy A Señalar Ahora Con Algunos Datos Bueno Aquí Es Este Es Un Comercial Que Parte De La Invitación Del Profesor Gurgiel Ha sido Parte De Un Libro Que Se Publicó El Año Pasado En México Y En Donde Un Grupo De Profesores De Alguna Manera Reflexionamos Sobre Esto Que Que Les Estoy Señalando El Texto Bueno Aquí Está Yo haré Lo Posible Para Hacerse Llegar Que Todos Tengan Disponible Parte Del Texto Bien Un Poco Lo Que Les Decía Hace Un Momento Si Vemos Esta Gráfica Del Mundo De Alguna Manera Podemos Tener Una Fotografía De Cuál Es Esa Dinámica Productiva Financiera Tecnológica De Lo Que Les Explicaba Al Inicio Algunas Reflexiones Muy Rápidas De La Fotografía Nos Llevarían A Pensar Acerca De Que Esta Idea De La Globalización Si Bien Es Muy Evidente En Términos De Que Más Países Participan De La Dinámica Mundial Sobre Todo Países Del Sudeste De Asia Como No Diríamos Japón Pero Si La Parte Este De China India Corea Taiwán Singapur Como Esa Parte Muy Iluminada Son Digamos Nuevos Países Sudáfrica Vean Sudáfrica Son Países Que Participan Más En Esa Dinámica En Donde Hasta Antes De La Segunda Guerra Mundial No Tenían Una Participación Importante De Los Flujos De Comercio Tanto De Exportaciones Como De Importaciones Y Esa Es Una Primera Reflexión Que Se Puede Digamos Señalar De Esta Fotografía Por Por Lo Tanto Si Bien Hay Un Mundo Que Le Llaman Más Global También Hay Un Mundo Regional Tres Grandes Zonas Del Mundo Explican El 90% De Los Flujos De Comercio Y De Flujos Financieros Y Tecnológicos A Nivel Mundial América Con Un País Ancla Que Es Estados Unidos Europa Con Un País Central Que Es Alemania Y Finalmente Asia Con Un País Muy Importante Que Es Ancla Que Es Japón Y Recientemente Adcribiéndose China Y La India Si Lo Ven De Esta De Este Mundo Lo Que Podemos Señalar Es Que También Hay Un Mundo Regional Y Si esta Dinámica Se Da O Estos Salos De Luz Por El Contenido O Valor Lo Que Producen Los Países De Acuerdo Con Las Empresas Que Son Las Que Generan Esa Dinámica Del Valor Agregado De Lo Que Se Denomina La Cadena De Valor Si Son Empresas Las Que Explican Estos Halos De Luz A Nivel Mundial Como Señalaremos En Un Momento Ahora Si Si podemos Bueno Ahí Se ve Bueno Si Podemos Estar Así Sin luz Aquí En Esta En Esta Gráfica Un Poco Nada Más Lo Que Se Ve Es Que Justamente Cuando Hablamos De Crisis Hay Una Una Dinámica Cíclica Si A Los Digamos Etapas De Auge Etapas De Caída Que Desde Este Punto De Vista Es Eminentemente Financiero Y Ahí Se Ven Históricamente Digamos Los Efectos De La Crisis Del 2008 Con Las Crisis Con Los Precios Supran Y La Gran Recepción Que Sigue Todavía Hasta La Fecha Sobre Todo En La Zona De Europa No Tanto En Países De América Latina Donde Curiosamente Se Está Dando Un Contraciclo Como Se Había Dado De Las Crises De Los Años 70 En Donde Muchos De Los Países De América Latina En Pago Ahora Lo Que Se Está Teniendo Es Super Hábit Y Sobre Todo En Países Como Algunos De Los Que Ya Señaló Mónica Hace Un Momento Incluyendo El Caso De China Eso Lo Hace Una Situación Sui Géneris Diferente Del Contexto De Una Dinámica Histórica Anterior Bien Esta Gráfica Es Bien Interesante Ahí Este Digamos Lo Que Se Puede Ver Es Parte Del Argumento En Términos De Los Esquemas De Destrucción Creativa Visto En Términos De Empresas Apuntaría A Que Las Empresas Que Generan Empresas Sectores Regiones O Países Que Generan Mayor Valor Agregado Son También Los Países Que Generarían Más Riqueza Y Tentativamente Mayor Bienestar Lo Que Se Ve En Esta Gráfica Es Que Las Diferencias Entre Países En Desarrollo Y Países Desarrollados Tiende A Ampliarse En La Brecha A Partir Sobre Todo Del Siglo XIX En Algún Momento Incluso Los Países En Desarrollo Llegaron A Generar Mayor Nivel De Riqueza Que Los Países Desarrollados Este Es Un Dato De Ahí Está La Fuente Está Homologados En El Producto Per Cápita Mundial En Dólares Y Lo Que Se Ve Es Que Cada Vez Más La Brecha Se Sigue Ampliando Algunos De Los Problemas O De Los Desafíos Que Tendrían Países Como Los Nuestros De América Latina Es Justo Reducir Esa Brecha O Eso Que Le Denominan El Catching Up Cómo Reducimos La Brecha Para Mejorar Los Niveles De Ingreso De Nuestros Países Y Uno De Los Temas Es Aumentando El Valor Agregado De Los Bienes Y Servicios Y No Generando Y Aplicando Mejor El Conocimiento Para Que Esos Bienes Y Servicios Primarios O Recursos Naturales Como Los Mostraba Mónica Hace Un Momento No Sean Un Flujo De Comercio En Términos De Exportación Sino Cómo Podemos Hacer Como Países De Que Esos Recursos Naturales Sean Aprovechables No Por El Hecho De Utilizarlos Tal Cual Sino Agregándoles Valor Aumentando En La Cadena Aumentando En La Cadena Productiva El Conocimiento Que Se Use Por Esos Bienes Y Servicios Es decir Avanzando De Bienes Primarios A Bienes Secundarios O De Manufactura O Bienes De Servicio Con Mayor Contenido Tecnológico Ese Es Uno De Los Retos Que Por Ejemplo Países Del Sudeste Asiático Explica Como Les Mostré Hace Un Momento El Que Hayan Avanzado Sus Niveles De Vida Corea Taiwán Japón Singapur La India Algo De Eso Por Ejemplo Está Haciendo Brasil Brasil Es Un País Muy Interesante En Términos De Cómo Lo Vemos En América Latina O Cómo Lo Vemos Desde México Con El Avance Que Ha Tenido En Algunas Industrias Por Ejemplo En Términos De Exploración En Aguas Profundas O El Caso De Los Aviones Con Embraer Si Son Son Casos Muy Interesantes Que Desde El Punto De Vista Al Menos De Como Lo Vemos Desde México Nos Resultan En Temas Muy Interesantes De Estudio De Cómo Se Viene Logrando Bien Algo De Lo Que Se Trata De Señalar En Este Proceso De Destrucción Creativa Es Que Digamos Esa Idea De Ciclos Apuntaría A Que Esa Dinámica Se Da Porque Hay Digamos Un Conjunto De Elementos Que Detonan Brincos O Desarrollos Dentro Del Periodo Del Ciclo Esos Brincos Están Denominados Como Paradigmas Tecno Económicos ¿Qué Quiere Decir Esto? El Concepto De Paradigma Tecno Económico Digamos Parte De La Idea Que Hace Un Profesor De La Universidad De Roma Giovanni Dossi Aludiendo Al Concepto De Paradigma Científico De Kuhn De Las Revoluciones Científicas ¿Cuál Es La Idea Del Concepto Es Que Hay Un Conjunto De Tecnologías Que Hacen Que Son Tan Relevantes Y Tan Importantes Que Se Convierten En Fundamentales Para Que Las Que Existen Las Usen Y Las Hagan Si Esto No Lo Hacen Se Quedan Se Van Retrayendo Y Quedan Van De Salida Un Ejemplo Estamos Usando Un Computador Una Apple Una MacBook Pro Y Prácticamente Digamos Quien Quien No Utilice Una MacBook Pro No Puede Competir En Una Serie De Aspectos Que No Solo Tienen Que Ver Con El Mercado Una Empresa Que Use La Computadora Sino Sino Los Alumnos Para Hacer Sus Trabajos Los Niños Son Muchos Más Hábiles Usando Los iPhones Bueno Eso Implica Nuevos Paradigmas Tecnoeconómicos Vinculados Con La Última Era Como Se Señala Acá Que Es Las De Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación Es 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 Esas Tecnologías De La Información Y La Comunicación Detonan Nuevos Elementos De Valor Agregado Que Se Convierten En Fundamentales Para El Funcionamiento Del Sistema En Cualquiera De Sus Áreas Entonces Cuando Hablamos De Empresas Cuando Hablamos De Países Cuando Hablamos De Regiones La Idea En Términos De Política Pública Es Cómo Se Puede Visualizar Y Acceder O Adelantarse A Conseguir Un Paradigma Tecnoeconómico Cómo Estar En Esa Frontera Del Conocimiento Bien Entonces Históricamente Hay un Planteamiento En Este Sentido Que Está Basado En Múltiples Autores De Corriente Que Le Llaman Schumpeteriana Pero Yo Diría No Solo Eso Porque La Idea De Los Elementos Schumpeterianos Tiene Que Ver Con Una Base Marxista Con Una Base Que Los Modos De Producción No Se Dice Pero Es Muy Claro Que El Planteamiento Aquí Que Después Desarrolla Christopher Freeman Tienen Esa Base En Términos De De Modos 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 Producción Con Una Explicación Más Fina Con Datos Que Evidencian Que Esos Cambios De Modos De Producción Desde Estas Nuevas Tecnologías Impulsan Mayores Valores Agregados Y Explican La Dinámica De Países De Regiones De Sectores Y De Empresas Bien Aquí Es Más O Menos Lo Mismo Pero En Un Dato Puesto Para Un Año Un Período Más Reciente Del Año 1980 Al Año 2011 En Donde Podemos Ver Que Hay Una Correlación En Términos De Lo Que Les Dije Hace Un Momento Los Países Que Generan O Que Invierten Más En Investigación Y Desarrollo Son También Aquellos Países Que En General Tienen Mayores Niveles De Ingreso Per Cápita Dicho De Otra Manera Cómo Vamos A Mejorar Los Niveles De Vida De Nuestras Poblaciones Si No Generamos Bienes Y Servicios De Alto Valor Por Lo Tanto Para Generar Mejores Niveles De Vida Se Tienen Que Generar Mejores Bienes Y Servicios En Términos Del Valor Agregado Si Esta Idea Del Valor Agregado Aquí No Está Colocada Pero No Solo Tiene Que Ver Con Eso Obviamente También Tiene Tiene Con Tiene Tiene Con El Tema De Distribución Del Ingreso O El Tema De La Desigualdad Si Aquí No Está Colocado Pero Ese Es Un Punto Que Valdría La Pena Digamos Incorporar En El Debate Si Quienes Son Y De Qué Manera Se Produce Ciertos Bienes Y Servicios Y Quienes Son Los Que Se Benefician De Ese Resultado De Los Bienes Y Servicios Que Se Elaboran En Un País Por Ejemplo Hace Un Momento Mónica Aludía A Esa Distribución De Recursos En Términos De Países Pero Si Pensamos Las Diferencias Se Dan También Al Interior De Los Países Y Aquí Retomo Gran Parte Del Pensamiento De Mucho De Lo Que Estoy Leyendo En Cada Uno De Los Esquemas Aquí Heterogeneidad Estructural El Tema De Los Aspectos De Los Grupos Que Controlan Esos Rumbos Quienes Controlan Las Cadenas Globales De Valor Estamos Hablando De Empresas Pero Al Interior De Empresas Hay Diferencias Por Ejemplo ¿Cuál Es La Estructura De Capital De Una Empresa Multinacional Sabemos Que Por Ejemplo Aunque Si bien Microsoft Este Con No Controla La Mayor Parte Del Capital Accionario Mucho Del Capital Accionario Está Disperso No Se Sabe Quienes Son Los Dueños Y Muchos De Los Dueños No Tienen Nombre No Hay Nacionalidad Es Otro De Los Puntos A Debate ¿Cuál Es El Tema De La Propiedad En Términos De Estas Dinámicas Que Se Están Dando A Nivel Mundial Ese Es Un Otro Tema Interesante Bien Aquí Bueno Lo Que Traté De Elaborar Es Digamos Ubicar A Las Empresas Considerando Una Muestra De Las Empresas Globales En El Mundo Para Identificar Los Sectores En Donde Están Posicionadas Y Cuál Es El Impacto Que Han Tenido En Términos De Su Desempeño A Lo Largo De Los Últimos Siete Años Que Son Los Datos Para Los Que Dispuse Digamos Contar Ahí Ahí Lo Que Vemos Es Que Si Hay Un Efecto Digamos En Términos De Que En General Hay Una Disminución En El Año 2008 Al 2009 En Las Ventas Pero Hay Una Cierta Recuperación Para Las Principales Empresas En El Mundo Recordemos Que El Concepto De Empresa Global Son Digamos Estas Que Vienen Ranqueadas En La Empresa De Fortune Y Que Están Consideradas Las Empresas Que Generan Mayor Nivel De Riqueza En El Mundo Lo Que Podemos Ver También Es Que La Composición De Las Empresas Es Principalmente Empresas Del Petróleo Fíjense O sea Ahí Hablamos De Empresas Como Petrobras Pero También Hay Empresas En El Ranking Hay Que Ya Se Han Incorporado Sobre Todo En Los Últimos Cinco Años Chinas Hay Muchas Empresas Chinas Que Se Incorporan Como Grandes Empresas Globales Y Alguna Que Tiene Una Presencia Importante En El Sector De Comercio Y Tiendas Departamentales Como Es Walmart Si Están Las Empresas Automotrices Y Evidentemente Las Empresas De Banca Seguro Y Finanzas Generalmente Cuando Se Habla Entonces De Crisis Mucho Se Enfoca En La Parte De Banca Y Finanzas Pero Si Ustedes Pueden Ver En realidad Son Muchos Los Sectores Que En Términos De Empresas Globales Tienen Amplia Participación Si Aquí Lo Que Lo Que Tenemos Es Considerando Las 50 Principales Empresas A Nivel Global Por Sectores En Que Sectores Digamos Yo Lo Que Hice Fue Un Agrupamiento De Donde Tuvieron El Mayor Impacto De Acuerdo Con Los Sectores Y Lo Que Vemos Es Que Hay Un Impacto Generalizado De Caída En Las Tazas De Crecimiento En Las Utilidades Pero El Impacto Es Diferenciado No Es Lo Mismo El Impacto Que Tienen Digamos Las Empresas Como Walmart Es Muy Suave Muy Poco Impacto En Términos De Crisis A El Sector Automotriz En Donde Tenían Un Crecimiento Muy Importante De Ventas Y Tienen Una Caída Importante O Como O 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 Digamos En El Caso De Las Empresas De Banca Y Finanzas Es decir Dos Sectores En Términos De Empresas Que Tienen Un Impacto Más Importante En Términos De La Crisis Financiera Es El Sector Automotriz Y El Sector Financiero Pero Otros Sectores Prácticamente Se Mantienen Es decir Nos Da Pensar Que La Idea De Crisis Generalizada Conlleva A Tomar Distancia Respecto A Esas Diferencias Y Entonces Tratar De Encontrar Qué Es Lo Que Explica Esas Diferencias Entre Mayores Impactos Y Menores Impactos En Términos De Innovación Esto Es Importante Porque Generalmente Cuando Uno Revisa Los Diarios O Parte De Los Textos Se Parte De La Idea De Que A Todos Pegó La Crisis Y Hubo Una Caída Y Tenemos Que Entonces Apoyar A Las Empresas Porque Esto No Es Tan Cierto Ahí Están Los Datos O Es Mentira Son Datos De Fortune Otro Esta Nada Más Es Una Gráfica Un Poco Para Que Ustedes Puedan Ver El Tipo De Empresas O Las Empresas Que Son Consideradas En La Muestra Están Como Les Decía Por Ejemplo Empresas Del Petróleo Como Exxon Móvil Royal Dutch Shell British Petroleum Que Son Esas Tres Que Tienen Utilidad Más Importantes Que Son Empresas Petroleras Y Otras De Sectores Como De La Banca Como Bank American Corporation O Allianz O AXA Que Son Empresas De Seguros A Otro Tipo De Empresas Si Notan Bueno Aquí Yo No Hice Digamos La Diferenciación Pero Es Interesante Ver Como De Empresas De Países En Desarrollo Hay una Participación Importante De Empresas Públicas Esa es Una Cuestión Bien Interesante Porque Hay una Idea De Que La Presencia Pública En Términos De Empresas Va Teniendo Una Mayor Participación A Nivel Global Aquí Bueno Voy a Voy a Digamos A Señalar Un Caso Que Estudiamos Que Analizamos Que Es El Caso De La Empresa Cementos Mexicanos CEMEX Esta Es Una Empresa Que Surgió A Principios Del Siglo XX 1906 Una Empresa Mexicana Que Tiene Un Crecimiento Más O Menos Muy Localizado A Nivel Nacional Muy Pequeño Y Prácticamente Hasta Los Años 80 Y Sobre Todo A Mediados De Los Años 80 Empieza Un Proceso De Internacionalización Su Estrategia De Internacionalización Se Da Porque Hay Un Efecto De La Crisis De Los Años 80 Y Hay Una Presión De Política Pública Para Que Las Empresas Mexicanas Como Ocurrió Con Muchos De Los Países De América Latina Buscaran Conseguir Exportaciones Y Vender Sus Productos Hacia Afuera Esto Digamos Reflejó Lo Que Se Denomina La Crisis Del Modelo De Industrialización Por Sustitución De Importaciones Que Había Imperado Desde Los Años 40 Hasta La Crisis Del 82 Con La Crisis De La Deuda Redefinió En Gran Medida El Mundo No Solo Para Algunas Regiones Sino Sobre Todo Para América Latina En Esto Que Se Denominó El Auge Del Pensamiento Neoliberal Por La Mañana Había Algunas Mesas Y Seguramente Se Abordará Acerca Del Tema Yo No Me Voy A Introducirme A Ese Tema Pero Trato De Señalarlo Como Parte De La Contextualización De Lo Que Ocurrió Con Esta Empresa Cementera Muchas Empresas Mexicanas Esta Fue Una De Las Que Tuvieron Que Buscar Mercados Internacionales Y Que No Sabían Cómo Hacerlo Entonces La Estrategia Que Siguieron Y Sobre Todo A Partir De Los Años Noventa Y Un Poco Trato De Señalar Cómo Reducir La Brecha En Términos De Países Desarrollados Y Países En Desarrollo Apuntó A Que Esta Empresa Digamos Tengo Una La Gráfica A partir Del Año Noventa Y Siete Pero La Empresa Empezó A Adquirir Empresas Extranjeras Su Estrategia De Internacionalización Se Dio Porque Fue Comprando Empresas En El Mundo Dado El Tipo De Bienes O Condiciones De Competencia Que Se Da En Este Sector En La Industria Cementera Estamos Hablando De Un Bien Comodity Que Es Un Bien No Comercializable Que Está La Ventaja Competitiva Muy Vinculada Con Tener Una Mina El Recurso Natural Es Fundamental Y A partir De Ahí Hay Un Proceso Productivo Que Es Más O Menos Conocido De Ahí Que La Tecnología Se Diga Que Está Madura En Estapa De Madurez Y Muchas De Las Formas De Competir En Este Sector En Particular Se Dio Porque Se Tenía Que Tener El Acceso A Ese Recurso Y No Solo Eso Sino La Planta Y La Escala Como Como Una Barrera De Entrada Para Competir En El Sector En Este Sector Para Que Se Pueda Tener Niveles De Competencia A Nivel Importante Implica Que Las Escalas Productivas Por La Planta Que Se Tenga Requiere De Altos Volúmenes O De Grandes Volúmenes De Producción Si No El Costo Unitario No Es Tan Bajo Y Por Lo Tanto La Empresa No Puede Competir Si Lo Que Trato De Decir Aquí Entonces Es Que Cemex Empezó A Comprar Empresas En El Mundo Compró En Empresas En Venezuela En Tailandia En India Sobre Todo En Asia En América Del Sur En Europa En Europa Y Llegó A Ser De La Empresa De Ser La Número 13 En El Mundo A Ser La Número 3 La Número 2 Y Con La Crisis Que Es Justo Lo Que Tiene Que Ver Con El Tema La Crisis Del 2008 Compra Una Empresa En Australia El Haber Comprado Esa Empresa En Australia Y El Acceso A Los Mercados Financieros Elevó El Precio De La Deuda Y Por Lo Tanto Con La Crisis Tuvo Que Pagar Un Precio Mayor Por La Empresa Adquirida Y El Flujo De Recursos Que Generó No Fueron Suficientes Para Atender El Pago De La Deuda Y Por Lo Tanto Su Costo Financiero Fue Mayor Y Estuvo A Punto De Desaparecer Con La Crisis A Punto Hizo Una Renegociación De La Deuda Y Esa Renegociación Con Los Acredores Limitó Para Que La Empresa Ya No Adquiriera Empresas Y Por Lo Tanto Pudiera Reestructurar La Deuda Actualmente CEMEX Está Como Empresa Número Tres Pero Llegó A ser La Número Uno A Nivel Mundial Un Dato Interesante Cuando Hablamos De Crisis E Innovación Y Lo El El Sistema CEMEX Way En Qué Consiste Este Sistema Un Grupo De Alumnos Del Instituto Tecnológico De Monterrey En México Y De La Universidad Autónoma De Nuevo León En México Desarrollaron Un Software Para Digamos Identificar De Manera Pronta Cómo Van El Nivel De Precios A Nivel Internacional Del Cemento Y También Identificar De Una Manera Pronta Cuáles Son Los Procesos Productivos De Las Empresas Que Existen En El Mundo Y No Solo Eso Sino Que Identifican El Precio De Las Acciones En Términos De Esas Empresas Que Participan En Los Mercados Financieros Con Este Software Pueden Identificar Si Una Empresa Está Sobre Sub Valorada Y Pueden Comprar Esa Empresa Por El Software Que Desarrollaron El Cemento Cuello Eso Le dio Una Ventaja Competitiva Muy Importante Porque Se Adelantó A Sus Competidores A Estos Que Están Acá A La CRH La Farge Holstein Que Son Las Empresas Digamos Líderes A Nivel Mundial Y En El Software Fueron Mejorando El Software No Solo Para Identificar Esa Idea De Compra De Mercados Internacionales Sino También De Asimilar Las Capacidades Productivas Que Había En Las Plantas Y Por Lo Tanto Mejorar Sus Procesos Productivos Es decir Replicaban Las Mejores Prácticas Que Tenían Desde La Parte Productiva Cuando Adquirían Una Empresa Y Corregían Y Cuando Identificaban Que La Empresa Que Adquirían Tenía Una Buena Capacidad La Asimilaban Y Por Lo Tanto Tenían Un Efecto Doble Y Reducían Su Nivel De Impacto Negativo En El Desempeño Y Aumentaban La Productividad Este Y Esto Lo Hacían Con Un Software El CEMEX Way Eso Combinado Con Todo Esto Que Ya Les Dije Permitió Y Permite Hasta La Fecha A CEMEX Sobrevivir Y Ser Una De Las Empresas Más Importantes A Nivel Mundial Y Estamos Hablando De Una Empresa Mexicana Transnacionalizada Como Hay Muchas Empresas Y Cada Vez Más Empresas Globales De América Latina En El Mundo Bueno Estoy Casi Por Concluir Ahí Están Las Conclusiones Y Las Líneas De Investigación Por Por El Tiempo Me Estoy Apurando Bien Yo Creo Que Entonces El Tema De La Innovación Es Fundamental Para Entender La Dinámica Del No Solo De Las Empresas Sino También De Los Países Y De Las Regiones En La Actualidad Cada Vez Más Los Aspectos Que Tienen Que Ver No Solo Con Las Estrategias De Las Empresas Sino Cómo Participan En Un Entorno Y Ese Entorno Está Definido Con Lo Que Ahora Se Está Discutiendo Como Sistemas Nacionales De Innovación Sistemas Regionales De Innovación Algo Que Yo Denomino Los Sistemas Empresariales De Innovación Ahora Yo Escucho Acá Que No Hablo Portugués Pero Es Los Arreglos Productivos Aluden Digamos A Esas Condiciones A Partir De Las Cuales La Cercanía Y La Interacción Entre Empresas Universidades Centros De Investigación El Papel De Los Gobiernos Son Fundamentales Para Poder Orientar En Esta Dinámica Como Lo Señalaba En Un Inicio De Ahí Que El Tema De La Innovación Considerado En Términos De Crisis Se Convierte En Un Tema Fundamental Para Entender Esa Trayectoria De Los Ciclos Que Veíamos Al Inicio Como Yo Les Mostré En La Gráfica Es decir La Crisis Si Bien Conlleva En Términos A Impactos Negativos También Conlleva Aspectos De Oportunidad La Crisis También Son Espacios De Oportunidad Para Que Los Distintos Agentes No Solo Las Empresas Los Gobiernos Las Universidades Los Centros Públicos De Investigación Los Profesores Los Investigadores Redefinan O Reflexionen Acerca De Cómo Podemos Hacer Que Este Mundo Esté Mejor Esa Es Una Oportunidad Y Finalmente Yo diría Que Entonces Cuando Hablamos De Crisis Hay Reacomodos Entre Empresas Y Sectores Dado Ese Proceso De Destrucción Creativa Pero También Hay Digamos Algunos Rumbos En Donde No Nada Más Tendríamos Que Visualizar Esa Parte Por Lo Que O Que O Términos De Esas Empresas Sino También Repensar En Términos De Esos Retos Que Nos Invita Mónica Que Apuntarían A La Gobernanza Global Y Cuando Hablamos De Gobernanza Global No Solo Hablamos De Empresas No Solo Hablamos De Universidades No No Hablamos Ni Siquiera De Gobiernos Estamos Hablando De Nuevos Agentes Que Implica Redefinir Rumbos Para Problemas Que Son Globales Y Que Superan El Ámbito Regional Del País Como El Tema Del Medio Ambiente Ya Dijo Ya Señaló El Tema Del Agua Pero No Solo Son Esos Es El Tema De La Violencia El Tema De La Salud El Tema De La Solidaridad El Tema De La Humanidad Como Se Señalaba Ayer Yo Por Eso Cuando Escuchaba Vinicius Y Esta Canción Cuando Nos Decían En La Guitarra Recordaba Esos Esos Temas Como Grandes Retos Que Implicaría Digamos Como Seres Humanos A Repensar Cómo Podemos Ayudar A Que Esto Nos Lleve A Un Mundo Mejor Y Aquí Y con Esto Ya Prácticamente Estaría Concluyendo Esta Es una Gráfica Nada Más Ahí Para Señalar Que Cuando Hablamos De Estos Temas En Administración Apuntaría A Señalar Los Aspectos No Solo De Las Cuestiones Más Instrumentales Como La Contaduría La Administración Sino Sino También Otros Aspectos Como Son Las Ciencias De La Conducta La Psicología La Filosofía La Sociología La Política La Economía Clásica La Economía Evolutiva La Economía Política Las Relaciones Humanas La Administración Por Objetivos La Estrategia La Administración Global Un Enfoque De Contingencias Un Enfoque Estructural Un Enfoque De Sistemas Es decir Toda Una Idea Que Apunte Y Aluda A Ese Reto De La Administración Hacia La Complejidad Dentro De La Complejidad Implicaría No Nada Más Pensar En Términos De Esos Mayores Valores Agregados Sino También Un Rescate En Términos De Las Tradiciones Y En Términos De La Diversidad Porque Cuando Hablamos De Desigualdad Yo diría Que El Gran Punto Sería Pensar En Diversidad Y Diversidad Implica Un Respeto Por El Otro Y El Respeto Por El Otro Implica Por Ejemplo En México En 1994 Hubo Un Movimiento De Los Grupos Indígenas En El Sureste De México En Un Estado Que Se Lama Chiapas El Levantamiento Zapatista Del Ejército Zapatista De Liberación Lo Que Conllevaba En Términos De Su Gran Lema Era Un Respeto A La Dignidad De La Persona Decía Tenemos En El País Hay Siete Grandes Presas En Chiapas Hay Tres Grandes Presas Esas Tres Grandes Presas Dan El 60% De La Energía Eléctrica Del País Sin Embargo Nosotros No Tenemos Luz En Nuestras Comunidades No Queremos Una Represa No Queremos Luz Lo Que Queremos Es Que Nos Dejen Vivir Una Vida Digna A Eso A Eso Es A Lo Que Estamos Llevando En Términos De Administración A Entender Esa Idea De Diversidad Como Una Idea En Términos Del Respeto Por El Otro Y Cuando Hablamos El Respeto Por El Otro No Es Nada Más Eso Sino También Alude A Lo Cotidiano Yo He Visitado Aquí Varios Lugares De Río Y Estoy Realmente Muy Emocionado Y Agradecido Yo Digo Agradecido Con La Vida Pero Agradecido Con Los Que Me Invitaron De Poder Disfrutar Y De Ver Este Mundo En Donde Noto Que Realmente Muchos Tenemos Un Sueño Compartido Y Que Realmente El Sueño Se Convierte En Realidad En La Medida En La Cual Soñamos Hay Una Frase De Eduardo Galeano Que Más O Menos Dice De La Siguiente Manera ¿Para Qué Nos Sirve Soñar? ¿Para Qué Nos Sirve Soñar? Si Soñar Es Una Utopía Por 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 Tanto Las Utopías Nunca Se Cumplen Porque Eso Son No Soñar No Sirve Porque En La Medida En La Cual Esa Utopía Se Aleja Nos Acerca A Esa Idea De Lo Que Queremos Alcanzar Por Eso Es Bueno Y Muy Importante Soñar Y Con Esto Concluyo Con Una Foto De Las Fotos Que He Tomado Aquí Por Por Río Que Quiero Compartir Con Ustedes Que Es Una Bueno Ustedes Yo Creo Que Saben Mejor Qué Lugares Son Estos Tan Lindos Lugares Que Nos Da Brasil Y Que En Realidad Lo Que Refleja Es La Riqueza De Lo Que Somos Y Doy Gracias Por Haber Estado Con Ustedes Y Haber Compartido Este Momento Gracias Digamos La Primera En Relación A La Presentación De Mónica Comparto Plenamente El Análisis Que Haces La Investigación Está Muy Bien Documentada Digamos Que Principales Para Hacer El Ejercicio De Entender Esta Cuestión De La Geopolítica De Los Recursos Naturales Pero Sin embargo Me parece Que Nos Estás Contando Como La Mitad De La Película Y Falta Otra Mitad Otra Mitad Que Se Ha Venido Discutiendo También A Nivel De Sur América En Relación A Cuestiones Estratégicas Y De Geopolítica Y Es Digamos La Geopolítica Del Imperio En América Latina Esta Cuestión Que Tiene Que Ver Con La Estrategia Militar De Los Estados Unidos Con La Avanzada Que Por Supuesto No Es Un Secreto En La Región Digamos En El Pasado Podíamos Medir Un Imperio Por El Número De Colonias Hoy Lo Podemos Ver Por El Número De Bases Militares Que Hay En El Mundo Algunos Documentos Hablan De Por Supuesto Entonces Me Gostaría Mónica Si De Pronto Tienes Alguna Reflexión En Ese Sentido Venimos De Un País Donde Obviamente Este Fenómeno Es Latente Estamos En Un País Donde También El Fenómeno Latente Brasil Está Rodeada Por 25 Bases Militares La Cuarta Flota Que Hace 50 Años No Navegaba Prendió Motores En 2008 Tiene Tres Puertos En Perú Para Reabastecimiento Todo Ese Tipo De Aspectos Creo Que También Son Relevantes Para Poner En Juego En Relación A Esta Geopolítica De Recursos Naturales Pues Si No De Pronto Nuestros Análisis Aunque Valido Tu Esfuerzo Y Tu Documentación Hacia La Integración Podrían Llegar A Ser Un Tanto Incompletos Por No Decir Ingenuos Esto Hay que Tenerlo En Cuenta Me Gustaría Escuchar Unas Palabras Al Respecto Cuál Es Tu Posición Además Vienes De Un Organismo Que También Anima Esto Y Para El Profe Javier Me 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 postura que acho que nos levaria a um destino diferente. Esta innovação exacerbada, este exagerado delirio de racionalidade, acho que nos levou a coisas que o mundo não tem que evidenciar muito para darnos conta onde estamos e, se seguimos esse caminho, assim seja, com uma leitura renovada que é a que tu dás de la inovación, creo que la dignidad y la humanidad no va a ser el destino. Entonces, no sé, me gustaría pronto aclarar ese tema, o tal vez estoy leyendo mal la presentación. Gracias. No Brasil, o nosso grupo de investigação, ele tem se preocupado muitíssimo com uma experiência brasileira, possivelmente cópia de outros países, que são as empresas juniores. São pequenas empresas constituídas dentro das escolas de administração, nós aqui na UF temos uma muito ativa até, e que tem o, vamos dizer assim, o objetivo didático pedagógico de fazer ensaios como laboratório dessas que seriam as competências básicas que o administrador público ou de negócios deveria desenvolver na sua formação para ser um profissional a serviço desse progresso, desses desafios e dessas inovações que necessitamos enfrentar, né? Bom, o que temos observado nas investigações feitas a partir do Brasil é que essas essas empresas, com todo respeito, se elas estão aqui representadas, estão completamente perdidas, né? Elas não olham, por exemplo, esses banners que aqui estão apresentados, provavelmente consideram isso alienígena, a natureza das escolas de administração. Em contrapartida, nós levantamos dados e temos dados e temos medidas, há até tese de doutoramento sobre isso, que elas reproduzem no seu discurso os meninos, os jovens em formação, aquilo que os Estados Unidos, os norte-americanos chamam pop management, ou seja, essa visão de gestão difundida por revistas não acadêmicas, absolutamente descomprometidas com uma visão humanística da formação universitária e totalmente voltadas para vendas em bancas de periódicos, de jornais, massiva de receitas de sucesso. Com todo o respeito aos jovens que, participam dessa cruzada no Brasil de empresas juniores, do ponto de vista que apuramos nas nossas investigações, elas estão inteiramente perdidas e mergulhadas num período que eu diria imediatamente pós-fordista ou algo semelhante a isso. Eu queria ouvir basicamente do professor Raço a sua opinião, já que o tema conduz necessariamente a inovação, a formação de quadros para promover e gerir essa inovação. Eu tenho uma pergunta, um par de perguntas para o professor Javier. A primeira tem que ver com esse entendimento da crise. Me parece importante o consenso que ratifica sobre falar de uma crise hoje multidimensional e não somente agotar-la no shock financeiro reciente. Sin embargo, me gostaria de perguntar-le como articular essa visão a qual você adhiere, de Schumpeter, desde o ponto de vista de também outro consenso, que eu acho que é o consenso ao qual se chegou com respeito a a crise, de uma crise que também, além de multidimensional, concorrente, convergente, de múltiplas crises alimentaria, biológica, medioambiental, econômica, social, política, e com a periodização que se faz desde o ponto de vista de uma crise que, se bem é multidimensional, entendo eu, não é global, que se bem tem efectos diferenciados, pareceria que também seria como uma crise de determinados países que não afeta a outros, ou que chega tarde e não uma crise global, que se vai interconectando, dependendo, digamos, de as espacialidades e temporalidades. E também, desde essa perspectiva, se nós pudéssemos dizer que a crise não é o shock do 2008 até cá, mas bem pensar-la em longo prazo, uma crise desde a crise do petróleo, desde os 70 até cá, com distintas crises, pequenas crises, que fazem parte, precisamente, da crise estrutural de que venimos falando e que tem, entre as conclusões menos esperançadoras, que se trata de uma crise da civilização e por isso se considera estrutural, como variaria o análise em termos, por exemplo, da inovação. E a segunda pergunta tem que ver também um pouco com o sentido e o enfoque teórico por o qual se começa a ver este fenômeno, porque também entendo que boa parte da teoria de Schumpeter e da importância que tem da tecnologia, eu não a vejo tão cerca a da de Marx. Eu acho que há uma diferenciação bastante grande entre Marx e Schumpeter, como assim, a vida entre Marx e Schumpeter, e Marx reconheceu que Schumpeter era um grande economista, mas Marx não é liberal. Eu acho que há, digamos, para não andar em esses temas, o tema da concurrencia tecnológica e da inovação, porque tendendo em conta, digamos, o panorama mais contemporâneo, Schumpeter, por exemplo, estava pensando mais em uma concurrença do cambio de inovação tecnológica, mas em uma sorte de mercado muito mais fluido. E o que temos hoje por hoje, em termos dos fluxos de tecnologia e inovação, é mais bem uma série de barreiras em esses fluxos. Ou seja, uma sorte de, para dizerlo de maneira mais directa, há direitos de propriedade asimétricos, inclusive que já estão bastante articulados por os tratados de livre comercio que se estão negociando em todo o mundo e nos quais em Latinoamérica, vários países, como a professora Mónica, han firmado, e isso crea, antes que mercados, inclusive emperfectos, criam diretamente monópolis e oligopolios desde o ponto de vista da concurrencia tecnológica. Então, como pensarlo com esses detalhes mais do mundo real, e da situação concreta em que estávamos. E isso, digamos, remitiria como uma terceira questão, que é precisamente, ve um ênfase, de pronto, também crearia que faz parte do enfoque, de uma lógica interna do enfoque, mas que chamaria a atenção, e é que, de alguma forma, creo que o que está sucedendo últimamente é que a responsabilidade e os impactos de inversão e desenvolvimento de tecnologia está nesta cargo mais dos estados que das empresas. em uma inversão que a fazem particularmente os estados. Vou dar um exemplo. O iPhone é tributário de muitas exenciones do governo dos Estados Unidos, mas, além de inovações específicas do campo militar que se han transferido ao industrial. Desde há muito tempo, no que se conhece como o Comprejo Industrial Militar, essas inovações, o Internet, o o GPS, são sido criacionais de um complexo específico financiado estatalmente, com fortes inversões. Mas não somente do campo militar. Por exemplo, a inovação anual em medicamentos, nos Estados Unidos, o 75% é responsável a a unidade de investigación de saúde federal, que financia este rubro por mais de 500 mil milhões de dólares ao ano. Então, digamos que se uno faz proporcionalmente que proporção cabe à inversão estatal em inovação e quanto ao sector privado, no sector de saúde de Estados Unidos, que é uma economia de punta em termos de inovação de medicamentos e farmacêutica, a responsabilidade está de parte do Estado, ou seja, em financiación e da evolução própria, mais além dos efectos que pode ter isso, e dos impactos que pode ter isso em termos do sector saúde. Mas me gostaria de uma reflexão em esse sentido. Se detrás da empresa não há uma forte inversão estatal, que finalmente é uma socialização das inversões, em termos de inovação, com uma privatização dos benefícios, quando se consideram desde as unidades empresariales. Obrigada. Bom, em relação à primeira pergunta, sobre a questão militar, realmente acho que é muito pertinente, porque como nós anunciávamos no começo da apresentação, desde a nossa perspectiva, trata-se de uma estratégia de dominação multidimensional, parecida à crise no sentido de todas as dimensões da vida, da organização da vida que isso significa. E, claramente, de 2001 até os nossos dias, a dimensão militar tem cobrado uma relevância fundamental. Estados Unidos inicia uma guerra não localizada, e essa guerra não localizada produz inovações também nas estratégias, nas formas de dominação dos territórios, etc. Por exemplo, os chamados frocks, os sapinhos, não são bases militares convencionais, são pequenos contingentes militares, altamente tecnologizados, que é igual que um sapo pode pular de um lugar a outro rapidamente. E, exatamente, é uma inovação que permite a ocupação de territórios complexos, como o território amazônico, algumas regiões dos randes, etc. E, se a gente vê o inventário anual do DOTS, do Department of Defense dos Estados Unidos, eles ali listam todas as propriedades militares que os Estados Unidos têm no mundo e todos os contingentes, os oficiais distribuídos no mundo. É um documento interessante porque te dá uma ideia do que é oficial, mas te dá uma ideia também de quanto não se lista, mas está diretamente articulado a uma estrutura militar dos Estados Unidos no mundo crescentemente militarizado. No caso peruano, por exemplo, que é um caso que eu acho estrategicamente muito relevante, porque o Peru é um país do Pacífico, que, através das traças atlânticas, tem condições de permitir um acesso ao Atlântico, isso para a China é muito importante, são duas traças atlânticas que estão se construindo, uma delas já, inclusive, com capacidade de operar. O Peru é um país que limita com a Equador e a Bolívia, que são considerados pelos Estados Unidos dois países mais problemáticos, em termos de essa visão estratégica. e é um país que, além de ser andino, é amazônico. Então, você tem todo o acesso à bacia amazônica, uma bacia aquática, hidrográfica, e Amazônia, propriamente dito. Pois bem, nós temos levantado os dados sistematicamente, de 2004 ao segundo semestre de 2012, dados oficiais de ingresso de pessoal militar estrangeiro no território peruano. Temos separado o que nos interessava, nesse escopo da pesquisa, que era o ingresso de pessoal estadunidense no território peruano. E de 2004 a 2012, segundo dados oficiais, ingressaram ao Peru 120 mil militares estadunidenses, para permanecer entre 20 e 300 dias, com uma média de 25 dias por cada ingresso. São ingressos e saídas. No Peru têm-se realizado dois exercícios militares muito importantes, Novos Horizontes, que são exercícios militares propriamente dito, são exercícios humanitários, que permitem o ingresso de um contingente de 300, 400, 500 militares, para permanecer em regiões altamente conflitivas, sobretudo regiões de grande conflito social, para construir escolas, postos de saúde, atendimento médico, e também para fazer um mapeamento da população, etc. No Peru se fez num ano pré-eleitoral, na Honduras se fez num ano antes do golpe. Quer dizer, se a gente faz um mapa disso, nós podemos reconstruir essa estratégia desde a perspectiva militar articulada dessa estratégia mais ampla que nós tentamos mostrar nessa apresentação. Agora, se você vê esse documento que registra toda a propriedade militar dos Estados Unidos no mundo, no Peru não tem uma base militar, não tem um militar e tem apenas um pequeno hospital. É a única propriedade que o Departamento de Defesa tem no Peru. E aqui nos Estados Unidos, no Peru, não precisa de uma base militar, porque se usam todas as bases militares peruanas sem nenhum tipo de controle, porque desde o 2006, esses ingressos que tinham que ser autorizados pelo Congresso Peruano não são mais autorizados. Os autorizam o Ministério de Defesa com cargo a informar ao Congresso Peruano. e sabemos que estão muito subvalorizados nos contingentes que realmente ingressam no Peru. Agora, como é que a gente vê isso? É uma estratégia que faz parte de uma estratégia mais ampla, que no âmbito militar, inclusive, significa uma transferência de recursos dos Estados, dos governos dos nossos países para a estratégia militar dos Estados Unidos. No caso peruano, isso é muito claro. E é verdade que a quarta flota tem seu centro operativo na costa peruana. Se usa os três principais portos peruanos para abastecer-se de petróleo, para que as tropas descansem, para fazer exercícios com penetração, quer dizer, exercícios marítimos que penetram a qualquer lugar do território peruano, inclusive a bacia amazônica. Se fazem exercícios em regiões de fronteira com a Colômbia, com a Bolívia, exercícios militares com a participação do exercício colombiano. Então, tem toda uma estratégia perfeitamente desenhada, desenhada, que indica que existe uma transferência de recursos muito importante. Existe um uso de toda a infraestrutura militar dos países aberta. Isso é difícil de marcar já. Charles Mejonsson, que é um dos especialistas que, inclusive, vem por dentro, porque ele foi assessor da CIA, etc., ele chama a atenção para os elevadíssimos custos militares dos Estados Unidos, em grande parte, origem do déficit da economia estadunidense, e a incapacidade de que o Estado estadunidense continue financiando essa guerra não localizada, que se abre a partir de 2001. Então, esse é um dado econômico, o limite econômico da estratégia da guerra dos Estados Unidos, e a capacidade, ou a incapacidade, de financiamento, está mesmo. Eu acho que é um tema importante a ter em conta também. Então, totalmente de acordo. Eu acho que essa dimensão militar faz parte dessa problemática mais ampla, mas que tem cobrado uma relevância muito fundamental nos últimos tempos. Em relação à crise, a crise multidimensional, a crise civilizatória, eu compartilho muito essa visão, não só multidimensional, da conformação e desenvolvimento dessa crise, mas que isso nos remite a uma crise civilizatória que dá uma profundidade ainda maior, uma densidade ainda maior nesse processo tão complexo. E, nisso, nós temos que destacar que existe, no fundo, uma crise dessa visão eurocêntrica, essa visão que pretende fazer de um processo civilizatório, que é o processo civilizatório ocidental, com pouco mais de 400, 500 anos de conformação, com esse grande êxito econômico que teve o Ocidente a partir das revoluções industriais, como o processo civilizatório planetário, desconhecendo toda uma história anterior de 4.500, 5.000 anos, anterior a essa ascensão do Ocidente na via de se reconstituir num modelo civilizatório. Então, eu acho que nós temos aí um outro grande desafio, a necessidade de reconstruir a história da humanidade como um todo, reconstruir, inclusive, a partir da visão das várias matrizes civilizatórias desse planeta, que contribuíram à conformação disso que hoje a gente tem como a civilização humana planetária, nas palavras de Teutônio dos Santos. E nós temos na região um exemplo extremamente interessante. Vejam que, até há 17 anos, a nossa região era uma das civilizações mais jovens do planeta, com 3.200 anos de antiguidade, Mesoamérica. Egito, 5.700, e as outras civilizações, a China, com 4.800, Mesopotâmia, com 5.000 anos de antiguidade. Pois bem, há 17 anos, nós já sabemos comprovadamente que o nosso continente abrigou a segunda civilização mais antiga desse planeta, que é a civilização caral, que se desenvolveu na região norte do Peru, na costa norte, e que conseguiu desenvolver o que os arqueólogos chamam para definir a civilização uma cidade-madre, altamente estruturada desde o ponto de vista de arquitetura altamente desenvolvida, monumental, conhecimentos tecnológicos de gestão hidrográfica, de gestão do território, e com uma capacidade de sobreprodução agrícola que foi capaz de alimentar toda uma amplíssima rede comercial que foi desde a costa, a região andina e a Amazônia com 400 quilômetros ao redor diretamente e um impacto ainda maior. Quer dizer, os nossos povos viveram processos de unidade já há 5.000 anos. E a única civilização do planeta que, segundo as pesquisas arqueológicas mostram até hoje, foi construída em um momento de paz, a partir dessa sobreprodução agrícola, produto de uma acumulação de tecnologia muito importante aplicada à agricultura. em todos os outros casos de matrizes civilizatórias, se encontraram restos de armas, de muralhas, as cidades, inclusive, surgem a partir da proteção, necessidade de proteção diante de possíveis ataques, então, tem muralhas ao redor, e no caso de Caral, não se encontrou, não se achou nada disso. Então, nós estamos diante de uma necessidade, de uma relaboração histórica no nosso continente, até porque Caral foi grande produtor de ciência e tecnologia, de inovação tecnológica. Caral desenvolveu um sistema de construção antissísmica, a partir da construção sobre pedras, sem sacadas, sem junco, para diminuir o impacto, o efeito telúrico dos terremotos. Nós estamos numa praca dinástica, junção da praca dinástica, com uma vulnerabilidade muito grande a sismos. e um grupo de cientistas japoneses, em final de 2012, esteve em Caral por alguns meses para estudar esse sistema de construção antissísmica para ser aplicado nas regiões mais vulneráveis do Japão hoje em dia. E, esse ano, esteve um grupo de cientistas da NASA para estudar o sistema de fluidos que Caral usava na irrigação de uma região extremamente desértica, que, segundo eles, só teria se conhecido no Ocidente no século XVI, particularmente na Europa. mas que Caral já desenvolveu há 5 mil anos. Então, nós somos uma região produtora de tecnologia, produtora de inovação, e não é simplesmente como alguns chamam folclore ou conhecimento tradicional. Não. Eu acho que nós temos que revalorizar a acumulação de conhecimento histórico da nossa região por fora dessa visão eurocêntrica que nos limita a um modelo determinado e que invisibiliza os aportes de todas as outras civilizações desse planeta. talvez não fui claro respeito a qual era a ideia do argumento em termos da apresentação, mas um pouco o que tratava de señalar em termos do argumento é que se bem há uma ideia de destruição criativa no conceito de Schumpeter, também isso alude quando introducimos a noção dos valores e a não neutralidade da tecnologia ou da da de a a ideia de criação destrutiva não desenvolvei muito mais e nada mais aponte muito ao final como líneas de investigação e digamos na primeira parte um pouco o que tratava de señalar era uma caracterização de como estava o mundo em termos das empresas e que era o que havia levado em termos da crise mas ou menos essa é a ideia do argumento obvio e evidentemente introducir a questão dos valores leva a um análise mais complexo como implica o último que nada mais señale como apuntes nada mais para a reflexão dado que estamos en um encontro acadêmico pensando nas posibles líneas de investigação que podam fazer não só alunos mas também os grupos de investigação nesta universidade para señalar que os temas desde o ponto de vista da inovação e da crisis se pode ver como se han estudiado muitos estudios existen ao respecto que alunem incluso a parte de reflexiones e de as perguntas que me hacen vocês também conlleva a estes aspectos valorativos que redefinirían de uma maneira diferente este rumbo que eu explique na caracterização respect respect a tema de digamos de la idea schumpeteriana o estes aspectos de Marx lo dije un poco apresuradamente pero es un poco en un sentido un tanto sintético señalar que la cuestión histórica y acumulativa de alguna maneira define rumbo e isto é importante porque en el neoliberalismo gran parte da historia se olvida ou se perde e aqui digamos si vou a tratar de señalar sobre todo por la pregunta de la primera pregunta y la pregunta número tres al tema de la apropiación cuando hablamos de los derechos de propiedad intelectual la ronda del GATT de 1987 si es una ronda muy importante en términos de una discusión de cómo definir la propiedad en términos de los servicios y sobre todo la propiedad intelectual el tema de la apropiación es un tema eminentemente marxista como es un tema muy importante de un concepto que se utiliza en el análisis de la innovación de régimen tecnológico yo no lo no lo desarrollé por una cuestión de tiempo pero digamos esta idea de los ciclos o esta idea de cómo las empresas pueden innovar o cómo las regiones pueden innovar o cómo los países pueden innovar o esta idea de qué agentes cómo se vinculan para innovar aludiría a las características del régimen tecnológico cuáles son esas características del régimen tecnológico digamos son las condiciones de apropiación que se dan para que se pueda digamos utilizar crear o generar nuevos conocimientos y aquí obviamente no no nada más el sentido de la apropiación por los derechos de propiedad intelectual sino también esos esquemas implícitos o no visibles como se dan en los esquemas de copia o que ocurren en muchas empresas como es el pirataje de personas yo no lo desarrollé pero en el caso de CEMEX es muy claro que cuando adquiere empresas en otros países la adquiere no sólo son los activos físicos sino también son los activos intangibles y en la forma de adquirir y asimilar esos activos intangibles es un mecanismo de apropiación ahí también entonces cuando hablamos de apropiación no nada más son los esquemas explícitos sino también son los esquemas implícitos y en este sentido una de las características decía era el tema de la apropiación obvia y evidentemente ahí hay un tema importante de la discusión de lo que señalaba Mónica yo diría no nada más para el tema de los recursos naturales sino para el tema de la gobernanza global por ejemplo en el tema de la salud ¿cómo definimos esquemas de salud pública de atención a enfermedades como por ejemplo el SIDA en países de África o en yo sé de casos en Brasil en donde por política pública se tiene que privatizar a empresas transnacionales por el alto precio de los medicamentos para que sea accesible por una condición que yo diría como señalaba Mónica no nada más para el caso de Estados Unidos para un país de soberanía nacional de sobrevivencia ese es un tema que tiene que ver mucho con la propiedad y la apropiación y ahí hay una discusión bien interesante muy interesante en la actualidad en donde la Organización Mundial de Comercio la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de Salud están definiendo nuevos esquemas de regulación para permitir que países con bajos ingresos que no tengan medicamentos de acceso puedan tener acceso a esos bienes que son privados pero que tienen un efecto de bien público entonces es un tema bien interesante muy importante y ahí entra la cuestión valorativa porque cuando hablamos de esquemas de destrucción creativa o de creación destructiva como yo diría qué sentido le damos a apropiarse de medicamentos para empresas que tienen altas rentabilidades como lo mostré al inicio cuando hay efectos de salud pública qué valor se le da ahí cómo es la innovación ayuda o no ayuda ese es un ejemplo otro ejemplo el tema de los armamentos decían hay muchas bases militares en el mundo pero muchos de los desarrollos que tienen bases militares en alguna medida han tenido también efectos no necesariamente destructores o destructivos sino por ejemplo los rayos X sabemos que con los rayos X podemos prever muchos de los dispositivos médicos para atender cierto tipo de enfermedades pero también rayos X mal empleados pues también conllevan a la destrucción o sea están los dos sentidos entonces la cuestión dialéctica como se señalaba ayer yo creo que apunta a esta cuestión valorativa que es un poco lo que yo trataba de señalar en términos de cómo ver el tema de la innovación y el tema de la crisis otra condición es el régimen de acumulación que implicaría como otra de las características y no nada más la cuestión de la apropiación que las posibilidades de innovar se dan en la medida en la cual una empresa un país o una región hace las cosas dicho de otra manera la experiencia y la posibilidad de equivocarse o tener aciertos posibilita el hacerlo mejor esta idea de acumulación no nada más es en el sentido de acumulación de capital también es el sentido de acumulación intelectual de acumulación del capital humano y también la idea de la experiencia esa es otra de las características del régimen tecnológico una tercera característica es el tipo de conocimiento que se utiliza para poder innovar y aquí sí señalar que no es lo mismo poder innovar en bienes digamos o en tecnologías en sectores con alto contenido tecnológico donde hay una base científica muy importante para desarrollar nuevos bienes como es la industria farmacéutica desarrollar un principio activo es sumamente complicado mas o menos una empresa puede invertir para desarrollar un principio activo 200 mil millones de dólares se gasta que equivalen a las exportaciones el monto de las exportaciones totales por ejemplo de México de un año eso es lo que gasta una empresa una empresa farmacéutica y tarda de 5 a 10 años para que pueda desarrollar un principio activo entonces también hay que entender ese tipo de conocimiento que no es lo mismo innovar con un conocimiento científico de base científica a un conocimiento tradicional que está disponible como es colocar un como me preguntaban hace un momento un negocio micro negocio pequeño que es sumamente relativamente sencillo comprar y vender algo como ocurre con gran parte de la economía informal de muchos de nuestros países el 30 35% de la economía informal de la economía en México es informal el empleo es informal esa es la tercera característica y la cuarta característica alude a las condiciones de oportunidad y aquí las cuestiones de oportunidad estas si son bien importantes bien importantes porque digamos implica que hay ciertas condiciones en el tiempo que si no se aprovechan alguien más las va a utilizar y esto conlleva a ciertos ritmos en términos de lógicas de cómo se está produciendo en el mundo que es el sistema capitalista bien yo nada más y con esto ya concluiría respecto a la pregunta que me hacía el profesor Paulo Emilio acerca de las incubadoras de empresas en México que es un poco el caso que conozco hay digamos una ola muy importante para tratar de considerar de que las empresas participen más dentro de este esquema de avanzar en el valor agregado que generan no sólo desde el punto de vista de los conocimientos teóricos sino que muchos de los conocimientos empíricos sean trasladables a empresas pequeñas o medianas o micro negocios que no tienen las posibilidades de competir dadas las altas barreras de entrada o el tipo de sectores en donde se vaya a hacer sabemos que en sectores con alto contenido tecnológico aludiendo al régimen tecnológico al que me refería hace un momento las barreras de entrada son muy altas por los niveles de apropiación de muchos de los mecanismos que se tienen sin embargo las condiciones de oportunidad se dan porque el conocimiento todavía no está apropiable y hay y se está dando en universidades o centros de investigación que tienen una lógica de funcionar a partir de conocimientos científicos que la idea es compartir es decir la lógica de la universidad y la lógica de la empresa puede resultar contradictoria por un lado la empresa lo que quiere es obtener utilidades generar empleo etcétera pero la universidad lo que pretende depende que universidad principalmente pública es generar conocimientos y de alguna manera aprovecharlos dentro de estas dos lógicas uno de los dilemas que es parte de la discusión actual es esto que le denominan la triple hélice que de alguna manera tiene como antecedentes el triángulo de Sábato un investigador muy relevante argentino implicaría esa nueva misión que está teniendo la universidad o los centros públicos de investigación en eso que le llaman esa tercera misión la universidad emprendedora ¿no? ahí yo creo que hay un debate hay un debate para algunos esta idea de ir en ese sentido implicaría una mercantilización del conocimiento y por lo tanto no sería lo más lo más recomendable para algunos para otros digamos señalaría esta esta idea de que un conocimiento como bien público es susceptible de que sea más difundido para empresas micro o pequeñas y en el caso de México por ejemplo en la UNAM hay una incubadora de empresas esta incubadora está en una etapa de gestación los proyectos hasta donde se ha avanzado son a nivel de los planes de negocio algunas empresas se han avanzado pero no tanto como una incubadora de empresas sino más bien porque los investigadores han generado nuevas empresas estos que les llaman spin-offs otros investigadores que han podido vender sus desarrollos tecnológicos no sólo patentarlos sino transferirlos y venderlos a empresas extranjeras sobre todo en los sectores de biotecnología para antivenenos o incluso el desarrollo de dispositivos médicos kits para identificar con tiempo importante digamos poder prever enfermedades como la enfermedad del Chagas esto se han transferido a empresas particulares pero hasta ahora en términos de los de los desarrollos de incubadoras de empresas pues son todavía no muy muy relevantes para el caso al menos de la Universidad Nacional Autónoma de México muy bien bueno gracias T款 Música 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 Quem já passou por essa vida e não viveu Pode ser mais, mais, sabe menos do que eu Porque a vida só se dá pra quem se...